Obrigado Bem pessoal, agora a gente vai sobrevoar um pouquinho o local do evento e vamos usar essa aeronave aqui que é o... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E qual o que é isso? Receba um pouco mais... Com certeza! Tem que ficar no sono de novo Com certeza! Olha só que ficar com certeza! Dizemos a pensar que tuve lá no sintonia É amor Tchau. 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 Obrigado, viu? Meu Deus, amor. Que soça, cara. So many times I've forgiven you Interessante, né? É, serviço VIP Serviço VIP, mano, cheio de boa I keep thinking that I won't survive But it won't let me try Still my mind is falling down I keep thinking that I won't survive I keep thinking that I won't survive